Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma, me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os Vossos olhos maternais, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar-te as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores o amor que cada criatura lhe deve e as ações de graça fazer toda a reparação por todo e por cada pecado vem Senhor na tua divina vontade, dá-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade na estação que eu estou a fazer e todas as ações eu farei durante o dia do nosso nada, Deus é tudo, Pai eu te amo Livro do Céu, volume 4 trecho 84 5 de setembro de 1900 o verdadeiro amor suplanta tudo voltando meu amável Jesus e sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz tendo me deixado impressa aquela palavra que me disse antes ao menos seja agradecida e ele vendo-me com com este temor disse-me vem aqui esse primeiro trecho aqui Luísa estava um pouco com medo, né das palavras que Jesus tinha dito antes a ela que ao menos ela fosse agradecida pelas coisas que que Deus fazia com ela, né então ela estava sem saber como se correspondia como ia fazer para corresponder as graças que Jesus mandava para ela, né então ela estava com um pouco de medo então Jesus vendo, né ela um pouco perturbada pensativa com esse temor Jesus vem e fala para ela minha filha coragem não temas o amor suprirá a tudo além disso havendo posto a vontade do verdadeiro a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero ainda que algumas vezes falte eu supirei por ti por isso não temas então Jesus fala para Luísa é ter coragem não 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 tema porque quando Jesus é dá as graças Jesus faz com que a pessoa da força a pessoa da a sabedoria e o entendimento que a pessoa fazia Jesus capacita né então mesmo se você não faz é com perfeição ainda Jesus vem suprir o ato que você está fazendo né o ato é que você faz é Jesus vem é suprir né é aquilo que você não fez bem é porque ele fala que é verdadeiramente é para quem faz havendo posto a vontade dele verdadeiramente faz que é eu queira ainda alguns que falte superei então não é não temos tudo que a gente for fazer por amor verdadeiro de Deus se você tem é a vontade o desejo de fazer mesmo que é no começo a gente é não sabe é fazer direito né mas pela vontade né pelo amor Jesus vem suprir né por a gente mesmo né Jesus faz trabalha para que fique perfeito aos olhos deles né dele né e por isso não temos deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo o verdadeiro amor é engenhoso o verdadeiro amor de Deus ele consegue fazer coisas engenhosas ele sabe criar ele sabe fazer coisas que a gente não sabe né então o engenho o verdadeiro engenho chega a tudo né o amor faz tudo né muito mais quando na alma há um amor amante um amor que se magoa das penas das pessoas amando como se fosse próprias fosse próprias e um amor que chega a tomar sobre si a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama aqui Jesus vem falar que esse amor engenhoso que vem suprir tudo que chega a tudo é como aquela pessoa que quer amar que é um monte que sofre pelo amor de outras pessoas né assim como Jesus sofreu por nós passou pela paixão dele por nós ele sofreu passou todo sofrimento por nós é assim quanto mais esse amor engenhoso chega a tudo é pelas pessoas pessoas que amam por outra pessoa né deseja para não ver aquela pessoa sofrer a pessoa pega quer sofrer o sofrimento do próximo da pessoa que está sofrendo a pessoa deseja sofrer aquele sofrimento para que o seu irmão aquela pessoa amigo familiar uma pessoa que você ama não sofre em vez dela sofre a gente né você né foi isso que Jesus fez por nós ele sofreu por todos nós então ele quer pessoas também com esse coração de misericórdia para é é é passar é é aceitar é a ter um coração de misericórdia para o com o próximo né é ver é ver a pessoa sofrer a pessoa é ir é sofrer junto com o seu próximo né é não sentir as dores porque não tem como ver uma pessoa sofrendo é e a dor passar para a pessoa mas a pessoa ir ir lá sofrer com com pertinho ajudando é dando a mão um conselho né estar ali perto acolhendo é numa simples conversa né a pessoa pode aliviar o sofrimento do outro né esse é é é é o que Jesus quer é receber ou só passar por sofrimento do outro junto com ele também né pra diminuir essas essas dores essas penas do próximo é é continua é o amor que chega a tomar sobre si a sofrer a que deveria sofrer a pessoa a pessoa que se ama é a mais é o mais então o amor que você sofre por aquela pessoa é o amor heróico né mais heróico e semelhante ao amor de Jesus é o amor o amor sendo muito difícil encontra quem imponha a própria pele não se não se então se em todo o teu coração não houvesse não amor e não me agradar de um modo a farás do outro então se a pessoa não agradar Jesus de um modo a pessoa vai agradar do outro modo né se estivesse se tiveres na posse destes três amores acontecerá a mim como aquele que sendo injuriado ofendido com todo o tipo de afronta por todos entre tanto a um que o ama o compadece lhe lhe paga todos os todos e aquele o que está fazendo fixando o olhar na pessoa amada e encontrando sua correspondência recompensa esquece todos os ultragem e dá favores a graça ao mesmo que o tragem então Jesus fala daqui que esse amor é aquele amor que a pessoa vendo uma pessoa sendo maltratada sendo pejoteado sendo calunhado fazendo com que o outro sofre aí você vai ajudar aquela pessoa aquela pessoa vai fixar o olhar em você e vai agradecer né pela pela sua boa vontade de 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 que você foi ajudá-lo né então aqui é como o bom samaritano né o bom samaritano foi três pessoas não não ajudou não ajudou o o o o o homem ferido mas o bom samaritano foi ajudou então é é quantas graças o bom samaritano não deu para aquela outra aquela pessoa que acolheu que ajudou né a ele se erregue então quando ele agradeceu ele esqueceu até das das pessoas que o trajou ele que maltratou ele né então é isso né que jesus quer de nós nós temos um coração de amor puro né um amor de misericórdia né igualmente ao dele para é ajudar o próximo passar pela dor ao próximo mostrar esse amor heróico né que jesus quer que nós é sejamos né é que deus abençoe a todos é e fiat 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 pra todos amém fiat chê